Olá galera, Marcelo Arandes aqui, mais um vídeo do canal Vintage Rider, vídeo curto, só estou testando aqui umas configurações que eu peguei com o Tiagão do canal Morte Custom, vou deixar aqui o link para o canal dele, vocês vão ver que ele tem umas imagens assim, absurdas no canal dele, e eu estou me acertando ainda com a GoPro, então estou vendo se os ajustes que ele me passou aqui vão servir para o meu uso também, eu fiz um vídeo recente ali do Get Back Whip, mas eu não fiquei muito contente com as cores, com a forma que as imagens ficaram, então, quero ver se eu dou uma melhorada nisso, Queria agradecer também o Beto, do canal Lai de Moto outra vez, também deixou um comentário bem bacana sobre o Get Back Whip, com que eu não tinha me ligado, e faltou informação lá para vocês, E que os clubes também, quando estão de luto, usavam o Get Back Whip preto, Então é muito legal essa simbologia dentro dos clubes, dentro do motociclismo, independente se você gosta ou não de usar o Get Back Whip, Acho que é sempre interessante você estudar e conhecer um pouquinho da história que envolve esse nosso mundo aqui das duas rodas, né, Principalmente se você está envolvido em algum clube, alguma coisa desse tipo, é sempre legal se informar, aprender, como a gente fala com a velha escola também, Porque tem muita coisa importante ali, Esse fim de semana tem encontro, no... lá em Quiririm, Taubaté, Vai ter um encontro de customs lá, o Raul do canal Desert of Dreams, que está organizando, Vai ter muita gente do Força Custom, presente, Eu estarei, o Edu do Jornada Custom, Parece que o Wallace também, do... dando meus pulos, também vai estar lá, o Luciano, Custom da Roça, Já tem uma galera boa do Força Custom confirmada, Se você não conhece também, já entra lá no www.forcacustom.com.br Para conhecer os canais que a gente tem, que fazem parte do projeto, enfim, é isso aí. Valeu galera, era um vídeo bem curto mesmo, só para a gente testar aqui a câmera, com essas novas configurações, Testar a posição do microfone também, que eu coloquei aqui, Está bem perto da bochecha, então não sei se ele está pegando o áudio direitinho, se ele está abafado, como que ele está, É isso aí, valeu galera, boa semana para vocês, deixa aí nos comentários, o que vocês acharam dessa configuração, É isso aí, valeu, fui! E aí